E aí, como foi? Então? Foi bom. Foi bom. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Quem conseguiria, sempre sai ganhando. Com o principal intuito de reforçar seu portfólio, a Danone lançou novamente no mercado sua primeira linha de iogurtes. Para falar sobre o assunto, conversamos com o presidente da empresa, Mariano Lousano. Foi a primeira marca com que a Danone começou 40 anos atrás, lá em Poços de Cáudas, em Minas Gerais. E nós nunca tínhamos investido na marca Amai. Então, o que hoje estamos fazendo é relançando a marca Amai, uma marca que fala de tradição, fala de qualidade, fala de nossa praia, que nós brincamos sempre que somos iogurteiros. Tem outras companhias que são leiteiros, alguns deles queijeiros, nós somos principalmente iogurteiros. Então, nós estamos compartilhando aqui um lançamento, um relançamento da marca Amai, produto da Danone, um produto que tem um perfil nutricional balanceado, equilibrado, que possa ser consumido todos os dias, por toda a família. E o que tem detrás é isso, tentar convencer cada vez a mais, e convencer o Brasil da importância de consumir um iogurte por dia. E não um iogurte cada seis dias, como a gente está consumindo. Quais foram os investimentos necessários para esse lançamento? Então, não só para esse lançamento, mas faz tempo que a companhia vem crescendo de forma bastante expressiva, na casa dos dígitos, e nós estamos crescendo isso principalmente com volumes. Então, você tem que acompanhar esse crescimento com esses investimentos de capacidade industrial. Em julho de 2010, nós inauguramos uma nova planta de iogurte em Maracanau, próximo a Fortaleza, em todo o Ceará, mas nosso carro-chefe é a nossa fábrica de poços de caudas em Minas Gerais. Hoje, essa planta é a terceira planta maior de iogurte no mundo. A Danone tem 47 plantas palidadas pelo mundo, a nossa é a terceira maior. Claramente, também é a maior fábrica ou planta de iogurte no Brasil. Para nós pudermos acompanharmos esse crescimento, nós fazemos investimentos na casa dos 100 milhões de reais todos os anos, mas não foi só para o lançamento da Danone. Nós também, um mês atrás, duas semanas atrás, começamos relançando também os garrafões, os garrafões em peixe, e trouxemos uma novidade para o mercado, que é um garrafão maior, de 1.350 mililitros, que pode trazer um melhor custo-benefício por doces para o consumo brasileiro. Então, inovação, investimentos, capacidades, nós temos que continuar investindo na nossa fábrica, e temos a nossa casa dos 100 milhões de reais por ano. Legal. E assim, qual é a importância do atacado e do distribuidor para Danone? Então, o varejo, obviamente, é bastante importante para nós. Lembra, nós estamos falando de um produto que precisa de refrigeração, então, precisa de uma boa exibição de nosso produto, então, o varejo é muito importante. Obviamente, o varejo também é dinâmico, então, tem diferentes formatos, tem alguns formatos que estão crescendo mais rapidamente que outros. Então, o formato atacarejo, que é um formato bem brasileiro, sendo exportado por outros países, está tendo uma boa pegada. Depois, tem também, está crescendo o número de lojas, mas em nossa categoria também é bem importante e bem expressivo o pequeno varejo. Então, nós temos uma distribuição significativa e boa, ao longo de todo o Brasil, quase a, por volta, 150 mil pontos de venda no Brasil, algum deles em forma direta, outro através de distribuidores, melhor mesmo. Mas é bem importante, porque parte da nossa batalha pelo consumidor, a batalha pela credibilidade, a batalha pelo convencimento do consumidor de consumir um iogurte por dia, muito disso acontece na prateleira. Então, nós compartilhamos que só 29% dos consumidores que entram na loja visitam a prateleira refrigerada. e deles, só 9% compra a categoria iogurte. Então, nós temos um desafio mais que interessante para continuar crescendo em conjunto, em parceria com o varejo, de que maneira levar mais pessoas que já estão dentro da loja a visitar nossa prateleira. Nossa prateleira é mais fria, tem um desafio diferente, mas nós temos que fazer essa prateleira mais amigável. E, por outro lado, nós, como indústria, temos que continuar trabalhando a melhorar nosso packaging, nossa embalagem, para fazer deles muito mais atraentes. Então, a parceria com o varejo é fundamental para nós conseguirmos continuar desenvolvendo a categoria. Exatamente, eu ia perguntar exatamente sobre isso, da questão de apenas 9% compram anelos que chegam na prateleira. Como envolver esses consumidores? O que vocês vão fazer, por exemplo, no caso desse lançamento? Então, nós, obviamente, continuamente estamos tentando novas formas de fazer acontecer. Então, uma coisa que nós estamos tentando, o time que está dando bons resultados, em conjunto com o varejo, é, puxa, nós já temos clientes, consumidores que estão dentro da loja, mas não estão indo. Então, nós fomos procurar eles. Então, em várias lojas, nós começamos com um carrinho anônimo, com um produto nosso, correndo detrás da consumidora, e olhando se o seu carrinho não tem presença na categoria, tentar convencer você de que eleva a categoria. Porque talvez você não viu, não passou pela prateleira, mas tenha desejo de consumir, comprar a categoria de R$ 80. Isso é uma forma simples, mas que conversa com o tema de ter consumidor dentro da categoria, que não está indo à prateleira. Isso é para os 29%. Agora, para os 9%, nós estamos fazendo algum teste de dar uma melhorada à prateleira mesmo. Talvez com outras cores, outras iluminações, a melhorar de volta, como eu falei, a responsabilidade da indústria, a melhorar as embalagens, mas nós temos que conseguir que o consumidor, como está lá, e tem pouco tempo, com uma zona fria, possa rapidamente encontrar os produtos que ela deseja, e talvez também tenha uma compra por impulso. E para isso, nós trabalhamos bastante com a barra. Temos oportunidades grandes, nós estamos fazendo várias embalagens tradicionais, de ter uma melhor vestida à prateleira, mas eu acho que nós vamos a ir um pouco além, procurar outras formas. Se você visita a vareja e vai à gondola ou à prateleira de vinhos, conseguem ter outro tipo de mensagem, madeira, muito cálido, você tem um tema lá de idade, de anos, de anhejo, então, nós temos que aprender de como, de outras prateleiras, levar isso para a categoria de vinho. Ok, Mariano, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você.